E agora falando do técnico da seleção, após a Copa, o Tite deve sair. E quem você acha que deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Cara, eu acho que o Brasil tem excelentes treinadores, sem dúvida nenhuma. Treinadores muito estudiosos. Também tem ex-jogadores aí que passaram na mão de vários treinadores muito qualificados. Eu estava querendo ver o Renato Gaúcho sendo treinador da seleção brasileira. Eu amo o Renato, acho o Renato um cara muito pra frente. É igual a seleção brasileira, eu gosto de ver a seleção pra frente. E o Renato é meu estilo de jogo, ele não tem medo de jogar. Ele vai pra cima do adversário, ele não tem palhaçada. E é um cara que confia e é brasileiro de sangue. E eu acredito no trabalho do Renato.